O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires e sempre com matérias importantes, né? Hoje nós teremos no programa Dr. André Cavalcante, emagrecimento sem sofrimento, até rimou. Legal isso, né? Então fique ligadinhos porque ele estará no programa no dia de hoje. Na sequência, nós vamos receber Elaine Azteca. Ela estará falando sobre síndrome de Down. Ela é fisioterapeuta da PAI. E foi uma matéria bastante interessante. Aliás, sempre é uma matéria importante. Eu vou para o comercial e volto já já com o Dr. André Cavalcante. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial, então O Dr. André Cavalcante Muitas pessoas conheceram ele Eu conheci ele como personal, né? Proprietário de academia Mas muitas coisas mudaram na vida dele Hoje, bom, ele já veio no programa Como personal também nutricionista Mas agora ele é nutricionista De uma clínica que eu amo de montão E que eu gosto muito dos profissionais de lá Uma clínica linda, maravilhosa De grandes profissionais Que é a clínica da Dra. Tânia Eu falo com a Dra. Tânia Regina Persi, né? Que é Costa e Femini A clínica agora Onde tem cirurgião plástica, tem dentista Tem dermatologista E tem tudo de bom Tudo que nós mulheres gostamos Não só as mulheres, mas também os homens E o Dr. André Está como nutricionista da clínica Costa e Femini Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo ótimo É tão gostoso te ver Eu gosto muito de te ver Eu também, Tamir A gente tem uma história juntos Tem história Tem uma história E eu admiro muito Porque você coloca muita gente na linha Com certeza Tento pelo menos, né? Essa é a nossa missão, Tamir É o que a gente deseja Eu falo pra ele Que eu já pesei 110 quilos Então a gente sempre está na luta Sempre lutando com a balança Sempre, sempre E eu sou filha de italiano Imagina Gosto de uma massa Então, eu praticamente tirei já 80% do carboidrato Da minha dieta Diz que a gente não pode tirar muito, né? Cuidado Isso, então Mas já que eu toquei no assunto Vamos lá Vamos falar um pouquinho Por que o carboidrato é tão importante Pra nossa saúde? Muita gente corta literalmente Fica só na veia com banana E eu não gosto muito Eu gosto de comida Por que o carboidrato Demais ele é prejudicial Mas também se deixar de comer Ele também é prejudicial? Primeiro ponto Nós temos que Vamos lá Vamos lá Nós temos que saber diferenciar Carboidrato Nós temos os carboidratos simples E os complexos O que nós temos que cortar Até 100% São os carboidratos simples Ou seja O açúcar simples Refinado Esse sim é um carboidrato Que nós devemos cortar Agora os carboidratos complexos Eles são importantíssimos Pra vários pontos Em relação A nossa saúde Por exemplo O arroz A batata doce A batata inglesa O macarrão De preferência os integrais Esses carboidratos Eles são importantes Pra nossa alimentação Em relação A nossa saúde E também se nós formos Pensarmos em Em questão de evolução estética Juntando com o treinamento O carboidrato complexo Ele é muito importante Por exemplo O grande massa muscular Pra você não emagrecer Flácida O que que acontece Muito também Que as pessoas Cortam o carboidrato complexo E ficam só com a dieta Hiperproteica Só com proteína E não sobe gordura boa O que que acontece Baixa energia Fica sem energia muscular Vai pro treinamento E entra em catabolismo Ou seja Perde massa muscular Durante o processo Acaba emagrecendo Mas emagrece flácida Sem músculo E outra Não emagrece tanto Não emagrece Muito gordura Emagrece mais água E mais músculo E lá na frente O pior Tamires O efeito rebote Vem Fechando a conta Não vai ficar magra Pra vida toda Então é melhor Você ter uma dieta Dieta pra emagrecimento Tamires É déficit calórico E ponto Dentro do déficit calórico Em relação Do seu metabolismo Você tem que Distribuir Os macronutrientes Que são Proteínas Carboidratos De preferência Complexo E gordura Boas De uma forma Equilibrada Dentro do déficit calórico Então não tem necessidade De cortar o carboidrato Todas as pessoas Que eu conheço Até hoje E que passam No consultório Que fizeram Dietas Cortando Carboidrato Complexo Elas até Emagreceram De início Mas todas Estão com sobrepeso Até hoje Olha só gente Até triste De ouvir essas coisas Mas é a realidade O trigo A farinha branca O que você fala? A farinha branca Ela é inflamatória Então esses alimentos Isso que eu tirei Bastante Da minha alimentação Isso Porque a farinha branca Tanto a farinha branca Quanto o açúcar Eles são inflamatórios E o emagrecimento A perca de gordura Ela começa no intestino É onde tudo passa Então esses alimentos Eles são inflamatórios Inflamando o intestino O nosso metabolismo Vai ficar lento Para a absorção Dos bons nutrientes Esse final de semana Passado Eu estava ouvindo assim Substitua O pão Pelo fubá A farinha de milho Mas é um carboidrato Também Não é? Sim Mas ele é um carboidrato Bom? Ele é um carboidrato Ele é melhor Que a farinha branca Também concordo Com você Mas aí eu volto de novo Na informação assim Se você estiver Em déficit calórico Com a sua dieta E esse carboidrato Estiver Equalizado Durante o seu dia Não tem o porquê Não usá-lo Lógico que nós temos Que evitar O carboidrato Simples Principalmente O açúcar O açúcar De qualquer qualidade? De qualquer qualidade Açúcar É açúcar Deverara O corde rosa Verde Marvou É açúcar É açúcar Porque o açúcar Ele é inflamatório E ele já é considerado Perante a ciência Como uma droga Não E falando Eu não sei se você vai concordar comigo Que geralmente Eu Açúcar No caso Eu gosto das coisas assim Bem pouquinho doce Bem pouquinho doce Mas se eu comer Algo muito doce Que você chega em algum lugar Que é bem doce A minha barriga já começa a doer Meu intestino já dói É incrível É super inflamatório Não dá pra você tocar na barriga Eu falo assim Que parece que tem um espinho Porque já te prejudica Daí você percebe Que o excesso de açúcar Não faz bem para o seu organismo Sim Com certeza Eu faço Eu faço uma culinária Você sabe que eu faço culinária Lá tem uma receita lá Que eu pego uma receita A receita antiga da minha mãe Duas xícaras e meia de açúcar Daí eu faço a minha mesma receita Mudo alguma coisa Sem trigo Eu coloco amido de milho Com farinha de arroz No caso Trabalho bastante Aveia também Eu gosto de trabalhar bastante com aveia E daí o que eu faço Eu coloco um pouquinho mais de meia xícara de açúcar Na verdade eu estou deixando Duas xícaras de açúcar para trás E colocando só meia E eu gosto assim Aquele doce bem moderado E fica uma delícia Então assim Você não sente dor no intestino Parece que não te inflama Tão rápido Como você comeu o normal Daí Sim, totalmente Eu sempre falo para as minhas pacientes Eu aprendo mais mulher No consultório Por exemplo, a Natânia Melas consultórias Então as coisas vão acontecendo E eu gosto de atender De trabalhar com mulher Não tenho preconceito de atender Tenho pacientes homens Mas as coisas vão caminhando naturalmente No percurso da vida Em relação à profissão Eu acho que Deus falou assim Não, você vai cuidar mais das mulheres E eu estou nessa missão Nesse propósito O André A doutora André Cavalcante Atende na Costa e Femini Lá na clínica Da doutora Tânia Persi Ginecologista Obstetra Um amor de pessoa Há pouco tempo Ano passado Ela esteve até no programa E foi muito bom Estou com saudades de ti Viu? Então Hoje ele está atendendo É nutricionista da clínica Mas falando em alimentação Muita gente fala De comer peito de frango E batata doce Peito de frango Batata doce Batata doce Cifra Então fico Fico pitolado a isso Daí Um dia você descobre Que a batatinha inglesa Também faz parte da dieta É uma batatinha legal Eu acho que ela é melhor ainda Do que a batata doce Porque ela não é doce Olha a confusão Você coloca o salzinho Eu estou dando aula para ele Olha a confusão mental Dos alimentos Olha só A batata doce e o frango Veio lá atrás Quando começou a história Do fisiculturismo Tá Então batata doce E frango É bom É excelente São dois alimentos Ótimos Continua bom Continua bom Só que não tem necessidade De comer só batata doce E frango E uma dieta Não tem necessidade Isso aí veio lá atrás Porque os fisiculturistas Começaram a aparecer na mídia Comendo marmitas Tanto as mulheres Quanto os homens fisiculturistas Comendo batata doce E frango E o que a sociedade Olhando A mídia Vendo aqueles corpos Definidos Fortes E o cara comendo Batata doce e frango Eu também vou comer Porque o cara fica igual Então Nós seres humanos Nós somos assim Visual Ele está Com aquele corpo Comendo batata doce e frango O dia todo Também vou comer Mas não significa Que é o frango Que é batata doce Que trouxe Que trouxe aquele resultado Para aquela pessoa Ou em outra É um esporte É uma filosofia de vida É outro âmbito Em relação Comparando a nossa vida Agora Frango Peixe Carne Ovos Whey protein São todos proteínas Bem vindas Para o nosso cardápio No dia a dia Tanto para emagrecimento Quanto para ganho de massa Quanto para um trabalho Mais refinado De definição muscular A diferença Eu sempre falo Talvez Até é interessante Falar Para desistificar Isso para o seu público E quebrar esse mito Que você pode usar Todas as proteínas Durante a semana Lógico Que a carne vermelha Ela é uma carne Mais inflamatória Então devemos Minimizar Durante a semana No máximo Duas vezes por semana Num processo de emagrecimento Mas já A ciência Comprova Que a carne vermelha Em excesso Ela se torna Inflamatória Para o intestino Prejudicando O emagrecimento E prejudicando Também A saúde A carne vermelha Em excesso Potencializa A inflamação E o intestino Inflamado Vai potencializar Algumas doenças Então Minimizando Carne vermelha Nós vamos Prevenir Doenças E a doença Começa no intestino Então Fechando Todas as proteínas São bem-vindas Qual que é o ponto De partida Qual é o seu objetivo Qual é o seu objetivo É saúde Qualidade de vida Emagrecimento Precisa perder 5 quilos Precisa perder 40 quilos É uma obesidade É uma doença Dentro do objetivo Do paciente Que nós vamos Determinar A quantidade Qual proteína Ela vai se identificar Melhor No seu dia a dia E qual proteína O organismo Do paciente Vai ter Uma melhor absorção Então tem todos Esses detalhes Dentro da nutrição Que são importantes Para você Desenvolver Um planejamento Alimentar Adequado Então Eu estou Colocando isso Para as pacientes Lá na clínica Que não é dieta Não é regime E sim Nutrir A célula De uma forma Potente E eficiente E segura Para que ela Lá na frente Consiga fazer Uma manutenção De isso Sem sofrimento A carne Vermelha Se falando Assim Come por exemplo Na terça E na sexta Ou terça Na quinta Ela A absorvição dela É mais difícil Não é? É mais lenta É lenta É mais lenta Por isso Que daí Dá então Um intervalo Porque se você Comer todos os dias Você nem absorveu Direito a carne Que você comeu Hoje no almoço Você vai comer amanhã Então sempre vai ter Aquela carne vermelha Ali inflamando O teu intestino Sim A carne demora Oito horas No seu corpo A vermelha Para você ter ideia E o peixe Oito horas O peixe de quatro A seis horas Alguns peixes Até três horas Já fazem a digestão Mas aí tem um detalhe importante Como é que está O seu metabolismo O seu intestino E o seu organismo Para a digestão Se o seu intestino Estiver inflamado Pode ser a vermelha O peixe O frango Vai demorar muito tempo Para fazer a absorção A digestão E a absorção dos nutrientes Então qual que é o primeiro passo Também importante Tamines É desinflamar o organismo Quer ter emagrecimento? Rápido Deficiente Sem sofrer Desinflam o intestino E como fazer isso? Ficar sem comer? Não Esse é outro mito Que eu estou trabalhando Através de conscientização Lá na clínica Tanto na clínica Em qualquer lugar que eu vou Eu sempre tento conversar Com as pessoas Conscientizar Que Não tem necessidade Passar fome Em qualquer que seja O objetivo Não tem necessidade Todas as pessoas Que passaram fome E fizeram dietas restritas Para alcançar um objetivo Seja ele O principal De todo mundo Que é o emagrecimento Elas não estão com peso Até hoje Todas estão com sobrepeso Eu estou aqui no Arama Já há 25 anos Estou trabalhando Com emagrecimento Pessoas lá atrás Que eu conheci Nas academias Que sempre fizeram Dietas restritas Ou tomaram Remédios Supressores de apetite Hoje Depois de 20 anos Elas estão com sobrepeso Porque não suporta O organismo Não vai suportar Você vai ter Um efeito rebote Por isso que a alimentação É um tratamento Quer emagrecer 10 quilos A gente quer É um tratamento A alimentação É um remédio Que você vai ter Que se adequar Todos os dias Tomar ele Todos os dias Para você alcançar O seu peso ideal Pensando na saúde Pensando em prevenção De doença Para você ter Uma qualidade de vida E continuar E ser magra Saudável Até porque A gordura É uma inflamação Quanto mais gordura Você tem no corpo Mais inflamado Você está Então qual que é A ideia principal É diminuir Gordura corporal Pensando em saúde De qualquer Sempre Sempre Nós vamos prevenir Doença E viver melhor Então essa é a ideia Então lá na frente Você tendo um pouquinho Mais de paciência E fazendo o que é Do percurso natural De uma nutrição Para você Ter um peso ideal Se manter saudável Tem que ter um pouquinho De paciência Só que essa paciência E esse tempo Um pouquinho mais Prolongado Vale a pena Que vai ser duradouro O resto da vida E outra Você vai ter controle Sobre a alimentação E não deixar a alimentação Ter controle Sobre você Se a alimentação Está tendo controle Sobre você Algo está errado Não está certa a alimentação Se você está passando De estresse Se você não está Dormindo bem Se o seu cabelo Está caindo Se você não está Emagrecendo gordura Se você está perdendo Massa muscular Se você está estressada Brigando com o marido Todos os dias Se você já acorda De mau humor Algo está errado Do seu intestino E algo está totalmente Errado com a sua alimentação Não é por aí A nutrição Para emagrecimento Pode ser Para ganho de massa Pode ser Para manutenção Não é por sofrer Não é passar fome Isso aí É passado A nutrição Vem evoluindo Tamires A mil por hora Todos os dias E aí Nós profissionais A gente tem que estar ligado E atualizado Que Você consegue sim Emagrecer Quanto você quiser Sem sofrer Lógico Vai ter que mudar Hábitos Comportamentos Para você alcançar Nada vem de graça Nessa vida Só que Tem como você criar Estratégias alimentares De uma forma Que a pessoa Não sofra E sim Sinta prazer Na jornada É diferente Sentir prazer Também Fazer tudo com amor Que dez coisas Acontecem Com certeza Não fazer com rápido Senhor não Quero comer isso aqui Não dá pra comer Eu quero comer um pindinho Não dá pra mim comer Eu quero comer um chocolate Não dá pra comer Porque eu sempre falo Que tomar remédio Pra emagrecer Medicamentos Pra emagrecer É uma armadilha Com certeza É uma armadilha Gente Porque Você pode até Emagrecer Como o doutor André Falou Você pode emagrecer Ficar do jeito que você quiser Mas rapidinho Você volta Você volta E pode voltar Bem pior que antes Volta pior Geralmente Sabe por que? Volta Tem uma explicação pra isso Você vê mais Agora eu posso comer o que eu quero Também vai ter uma resposta Fisiológica pra isso Vamos pegar um exemplo Jogador de futebol Vamos pegar o Ronaldinho Ronaldinho O Ronaldinho O Ronaldinho Fenômeno Fenômeno Ele tá magro? Não Está Goito Talvez Ele tá ali Na média Eu não sei Mas visualmente Uns 20 quilos acima Acho que mais Ele tá pesquisando Mais de 100 quilos Ele é altão A maioria dos atletas Percebe que assim 90% deles Quando eles param de jogar Eles ficam com sobrepeso Percebeu? Acho que eles relaxam em tudo E aí Tem uma resposta Fisiológica Que também Se a gente importar Pra nossa Pra nossa vida Em relação a remédios Pra emagrecimento Que tem a ver E é fisiológico Por quê? Quando um cara é atleta Eu fui atleta Você treina de 5 a 8 horas por dia Imagina Imagina o gasto Que ele tem por dia O esforço Quanto que ele judia do corpo E aí O quanto que ele come Com esse gasto Imagina você treinar 5 horas por dia Você tem que suprir Essa necessidade Esse gasto Com muito alimento Com muito alimento Você come bem Come bem E muito E muito Eu sei porque Isso é a ciência Mas eu também Passei na carne Porque eu fui atleta Eu fui jogador de futebol E aí o que acontece? Quando o cara Para de jogar Ele para de treinar 5 horas e 5 horas Só que a fome dele Que ele desenvolveu lá atrás A atividade continua Então ele continua Comendo a mesma quantidade Quando ele é atleta Mas só que não faz exercício De antes Não faz 5 horas Então o que acontece? Ele não tem controle Porque ele desencadeou Lá atrás Muita fome E aí Vamos colocar Um parênteses aqui Atleta Não é saudável Não é saudável É saudável Treinar 5 horas por dia Ele tem que comer muito Eu come de tudo É fora do normal Não é natural É do esporte É um trabalho Todo trabalho Tem os seus pontos positivos E o esporte também Então 6, 7 horas por dia Não é natural Nosso corpo suportar Então é fora do normal Para ser um atleta De alto rendimento Então o que acontece? O que acontece? O remédio de emagrecimento Você está comendo X por dia hoje Aí você fala Quero emagrecer Vou tomar o remédio Começa a tomar hoje Amanhã Você vai comer 70% a menos Do que você comia hoje Sem o remédio E aí você vai passar Um, dois meses Com o remédio Sem comer É a mesma coisa O atleta O que vai acontecer Na hora que você Parar de tomar o remédio A fome que você estava lá atrás Volta em dobro Aí você tem o efeito rebote Porque o seu corpo Não foi adaptado Naturalmente Para você emagrecer E fazer a manutenção Desse peso perdido É a mesma coisa É fisiológico Por quê? O nosso intestino Está interligado Com o cérebro Por isso que fala Que o intestino É segundo o cérebro 90% da serotonina Que é o hormônio do bem-estar Ela é liberada Pelo intestino Para o cérebro E não ao contrário Onde as pessoas Confundem Então tudo que você O cérebro é o comando O cérebro é o comando Só que o intestino Ele tem que estar saudável Para o cérebro funcionar E ter controle Se você jogar só Lixo Para o seu intestino Você vai mandar só Radicais livres Para o cérebro E aí você não tem controle Por isso que dá Depressão Ansiedade Síndrome do pânico Insônia Queda de cabelo Pele flácida Emagrecimento Com o olhar caído Por quê? Você não está comendo E aí o remédio Você não come Você não nutre Você murcha a célula Você desidrata Você não emagrece Você desidrata O remédio E aí você fica Uma magra Com a aparência Com a aparência doente Você não fica Uma magra saudável Que é o que eu estou O meu propósito E com a aparência Bem envelhecida Exatamente Porque dentro da célula Quando você faz Essa supressão de apetite Emagrece forçado Sem comer Sofrendo Você começa a entrar Em estado oxidativo A sua célula Começa a envelhecer Lá dentro E aí É assim ó É carimbado Lá na clínica Todas as pacientes Que vão lá Que passaram Por supressão Por remédio Para emagrecer E querem fazer Naturalmente Elas vão lá comigo Porque sabem Que eu não curto remédio Eu não gosto de remédio Mas assim Porque não é saudável E é uma ilusão E não dá certo É E é uma ilusão E é o que acontece Eu faço Nós temos uma biopedância Lá na clínica Que a gente Avalia dentro da célula E aí a biopedância Ela dá uma resposta Um marcador De oxidação da célula Que nível que está Essa oxidação Ângulo de fase 90% Delas Estão com uma célula Oxidando A ponto de estar Com uma saúde celular Mais de 5 a 10 anos Além da idade dela Por exemplo Se eu tenho 44 A minha idade celular Está com 55 Você não vê aquelas pessoas Que você olha Você fala assim Nossa Ela tem 50 anos Mas parece que tem uns 70 Sim A gente vê Normalmente Essas pessoas Passaram por vários ciclos De emagrecimento Através de medicamento E aí Eu quero deixar bem claro Aqui Tamir Eu não estou julgando As pessoas Que trabalham Orientando com medicamento Não é isso Eu acho que Em alguns casos Como a obesidade mórbida Onde a pessoa Precisa de uma equipe Multidisciplinar Onde que daí A medicina Está aí Para nos ajudar Tem que dar o medicamento É Então assim Existem alguns momentos Da vida Que não tem como A pessoa precisa Do medicamento Para salvar Ali de imediato Tem que ter esse suporte Mas A minha opinião Como profissional Não pode ser Para a vida toda Você Procura Controlar bem isso Na medida do possível Na medida do possível Tira O medicamento Mas Se tiver que O que eu faço Muito interessante Nós fazemos Eu e a Tânia A gente vai Trabalhando em conjunto Até aproveitar E mandar um beijão Para a Tânia Porque a Tânia Ela é a minha segunda mãe E eu falei Que eu ia vir aqui hoje Eu falei Eu vou falar Mó de você E O que acontece Em alguns casos A pessoa Ela precisa De um medicamento De imediato Para aliviar Alguma inflamação Muito crônica Muito persistente Que ela está Há muito tempo E aí também O emagrecimento Envolve questões Emocionais Muito fortes Então está tudo Interligado O que acontece A Tânia Ela sempre faz O filtro primeiro Com a paciente Ela sim Às vezes Ela passa o medicamento De imediato Mas ela manda Para o segundo passo Para mim Onde Eu vou Desmamando Esse medicamento De forma natural Então esse trabalho É interessante Mas O que eu não concordo É você pegar Uma pessoa Que está doente Porque a obesidade É uma doença Não é brinquedo Como minha avó falava Não é brinquedo Meu filho Não brinca com a saúde Das pessoas Então aí É muito sensível Ainda mais mulher Então esse cuidado Nós temos que ter O tempo inteiro E eu entrei Na verdade A nutrição Sempre esteve comigo A vida toda Desde quando eu era atleta Já agora Concretizei Me formando Em nutrição E assim O personal Amava A nutrição Então A paixão A segunda paixão Então os dois Andam juntos Então essa questão Da saúde É muito sensível Então eu André profissional Eu quero seguir Essa linha Eu sei que a gente Não vai mudar O mundo Mas Se a gente plantar Uma sementinha Todos os dias Pelo menos A gente consegue Pelo menos Cuidar do nosso jardim Ali E prosperar Alguma coisa Lá no futuro Que Deus te abençoe Grandemente Amém Sucesso sempre Amém Aí vocês acompanharam Então essa matéria Importante Com o doutor André Cavalcante Emagrecimento Sem sofrimento Eu vou para o comercial E eu volto Já já com vocês Cada dia no Cicrede É assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito Maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Eu sou o Cicrede Professora Já veio diretora Mas eu gostaria E a mesa de falar Como uma fisioterapeuta Pra gente poder falar Abertamente Sobre o assunto Né Literalmente O assunto Síndrome de Down Ok? Ok Pra mim é um prazer Boa noite Estar aqui no seu programa Hoje E a gente comentar Conversar um pouquinho Sobre esse assunto Que eu tanto amo Que é sobre a síndrome de Down Estamos aí Essas crianças maravilhosas E cheias de amor pra dar Né? Muito É Então vamos começar Aqui tem várias perguntas Tá gente? Como que ocorre A síndrome De Down Né? Porque geralmente É claro que são tudo crianças Isso já acontece No útero da mãe? Sim Isso já acontece Tamires No momento da concepção Né? No momento da divisão celular Nós Indivíduos ditos normais Nós temos 46 cromossomos Nas nossas células O A pessoa com síndrome de Down Que é a portadora Da síndrome de Down Ela tem 47 cromossomos Por quê? No momento da concepção No par 21 Existe Uma translocação E vai com 3 cromossomos Essa célula Então a gente chama De trissomia do par 21 Né? Além da síndrome de Down Ela é chamada de trissomia do par 21 Por quê? Esse cromossomo do par 21 Ele vai ficar com 3 Então uma pessoa que é portadora Da síndrome de Down Ela tem 47 cromossomos No teu corpo Nós temos aí Várias pessoas conhecidas Artistas Jogadores de futebol Que tem, né? Sim Uma criança Que ela é especial E são crianças Tão amorosas Tão inteligentes, né? São São crianças Muito amorosas Crianças muito receptivas As pessoas que já te recebem Com um abraço, né? Muito inteligentes, né? Então assim Eles são encantadores Pra você conviver no dia a dia Eu vi uma matéria esses dias De uma família Que tem uma síndrome de Down, né? Uma menina E elas discutindo no vídeo Porque a irmã, né? Daí veio a mais nova Com síndrome de Down E as duas discutindo E ela falando Você é muito teimosa Daí ela falou Eu não sou teimosa Você é assim Mas eu sou só um pouquinho Achei muito bacana o vídeo Por isso que me chamou a atenção E lembrei da PAI, viu? Daí eu pensei mesmo Trazer alguém Diagnóstico é feito Durante a gestação? Então O diagnóstico É Na parte clínica Que a gente vê No dia a dia Nas nossas avaliações Na PAI Geralmente 98, 99% Não é feito Durante o período da gestação Sério? Não Ele geralmente é feito Ao nascimento Né? Porque existe um exame Que a gente chama De translucência nucal Que é realizado Na gestante No 12ª semana 14ª semana De vida gestacional E Nesse momento O médico faz a medida Da nuca Do bebê Ali E quando Se tem Alguma alteração Nessa nuca É sugestivo De ser uma criança Com síndrome de Down Porém É uma medida Muito assim Complicada De se ver Às vezes Não é detectado Nesse momento Então No momento Do nascimento O pediatra Observa Né? Durante a avaliação Dele Todas as características Dessa criança Né? Faz toda uma triagem Em cima da criança E é onde se percebe Que a criança Pode ter uma síndrome de Down Aí é pedido um exame Né? É um exame Que chama-se cariótipo E nesse exame Que é constatado A síndrome de Down Interessante Porque Vamos imaginar Que fosse descoberto Já na gestação Será que existiria Um tratamento Para se fazer E a criança Não nascer Com síndrome de Down? Não, não existe Não existe Porque isso é genético Né? Isso é uma alteração Genética Já vem no teu gen Já é determinado No momento da concepção Nós como profissionais A gente fala o quê? Né? Que bom que a mãe Não descobriu No momento da gestação Porque ela vai ter Uma gestação Mais tranquila Verdade Né? Senão ela vai passar Uma gestação mais Tensa Mais preocupada Mais tensa Mais preocupada Vai começar a imaginar Como que vai ser o filho Né? Então assim Eu acho que Para uma mãe É melhor Que esse diagnóstico Seja feito No momento do nascimento Porque para ela Já tem uma dor Né? Verdade No momento da gestação A gente fica mais suscetível Claro que fica Nossa sensibilidade Fica a flor da pele Tudo diferente Agora vamos imaginar Eu tive uma criança Com síndrome de Down Eu posso engravidar de novo E ter mais um síndrome de Down Ou não pode nascer Sem Sem a síndrome Eu corro o risco Corre o risco Porque as pessoas São bem corajosas Porque ela tem A criança com síndrome de Down Daí ela engravida E às vezes Não nasce com síndrome Né? Corre-se o risco Mas pode também Não nascer Mas tem um risco Sim Tá? A gente conhece Casos Que existem dois Na família É raro Mas podem existir Existem também Predisposições Né? Como por exemplo Uma mãe Que tem mais de 40 anos Ela tem uma Predisposição maior De ter um filho Com síndrome de Down Então não está descartado Um risco Porque pode acontecer Agora Isso parte mais Da mulher Ou do homem? Não Não É no momento Da concepção Ali Não tem assim Uma predeterminação De quem veio Porque é no momento Da divisão genética Como se fosse um erro Na divisão Celular Tá? Interessante isso Qualquer casal Pode ter filhos Com síndrome de Down Qualquer casal Qualquer casal Isso não Não importa nada Não importa Não importa a classe social Claro que existe A predisposição Das mulheres Com acima de 40 anos De ter Né? Isso é É estudado É científico Então por isso que é bom Né? Sempre procurar Ter os filhos Mais jovens Mais jovens Não deixar pra ter Os filhos mais tarde Sim Agora Acontece ali o parto Né? Já é feito o exame É isso? Sim Quando o pediatra Se suspeita Né? Das características Porque a criança Com síndrome de Down Na hora do nascimento Ele já suspeita É Quando ele vai Né? Tira a criança ali Ele vai fazer uma avaliação Toda criança passa Por uma avaliação Pediátrica Sim, sim E ali no momento Ele começa a observar Algumas características Que são próprias Do síndrome de Down Né? O pediatra já vai Puxar as partes Os olhinhos mais puxados As orelhas Com implantação Mais baixa Narizinho menor Língua Mais protusa Né? Então eles têm Assim várias características Que são próprias Deles Né? A linha da mão Então quando ele suspeita Ele pede esse cariótipo Ele demora 40 dias Para ficar pronto Porque é o exame genético Então e daí Veio o resultado Passa para os pais De que forma Que os pais recebem a notícia? Os pais A princípio Ficam chocados Né? Até mesmo Porque esses 40 dias Já é uma dor Para esses pais Né? Eles ficam naquela angústia Nossa Já pensou? Um momento tenso Ficar em 40 dias É Então os pais Ficam já Nessa tensão E no momento Que eles recebem Esse diagnóstico Surgem muitas perguntas Para esses pais Né? Meu filho vai andar Meu filho vai falar Como que vai ser A vida do meu filho Né? E às vezes É o que você falou No início Eles são muito Rotulados Né? Então a família Ela fica Pensando Como que vai ser A vida dessa criança Como que vai ser A qualidade de vida Dessa criança É como se fosse Um luto Que a família Passasse No momento Que ela recebe Porque nós Estamos preparados Para ter filhos Normais Não para ter Filhos especiais Então quando chega A notícia A família Recebe esse choque E muitas vezes Essa família Chega muito fragilizada Para nós Né? E nós temos Uma equipe De apoio Né? Nós temos Psicólogo Na escola Que quando a gente Conversa A gente faz A avaliação A gente já tenta Tranquilizar esses pais E falar para essa família Que o processo Não vai ser Da forma que eles Estão esperando Não vai ser tão difícil Como eles imaginam Né? Porque eles já pensam Que vai ser muito difícil Muito difícil Então tem essa questão Que a gente chama De luto, né? Para eles Para eles viverem Para eles internalizarem Essa Essa questão De ter O filho ser portador Da síndrome de Down Verdade Agora A criança já Grandinha Ela vai ter que fazer Algum tipo de terapia O que tem que fazer Com esta criança Então Quando a gente Porque acho que é um processo Diferenciado De uma criança Que não é Que não tenha síndrome Né? É um processo diferenciado Bem diferente Né? Bem diferenciado Porque a criança Com síndrome de Down Ela tem um certo atraso Né? Ela tem um atraso Motor Ela tem um atraso Na linguagem Ela tem Geralmente A síndrome de Down Vem associada Com uma deficiência Intelectual Então Essa criança Ela deve iniciar As terapias O mais breve possível A gente recebe Às vezes Bebê de 30 dias Lá Pra começar A fisioterapia A fonoaudiologia Né? A gente tem toda uma equipe Dentro da escola Da parte da saúde E então A gente inicia O mais precoce possível Por quê? O que que a gente vê? O resultado Da criança Que ela é estimulada Mais precocemente É muito melhor É muito favorável Ele vai assim Sair na frente Né? Então Uma criança Que chega lá Pra você Com dois anos É muito diferente O processo De reabilitação Dele E de evolução Do que uma criança Que você pegou Com um, dois meses Ou até seis meses De idade Agora A PAI Faz todo esse trabalho Faz todo esse processo Ou não? Faz A PAI Hoje em dia Nós temos A área da saúde Da educação E da assistência social Nós trabalhamos Em cima desses Três pilares Então Nós temos Na área da saúde Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Assistente Terapeuta ocupacional Psicólogo E na área da assistência social As assistentes sociais Agora Na PAI É só Alunos Com a síndrome de Down Não tem Outras crianças Não Tem Tem? Tem E eles ficam todos juntos? Todos juntos Porque é uma forma também De eles crescerem mais rápido Né? De eles começarem a entender mais Só pra gente Assim Explicar um pouquinho Como Qual é o parâmetro Pra estar dentro da PAI Né? O nosso aluno Primeira coisa Ele tem que ter uma deficiência Intelectual A PAI Ela não pode tratar Um aluno Que tenha deficiência Física Somente que tenha Um intelectual bom Por isso que já chama-se Escola de Educação Especial Né? Porque pra estar lá A criança Ela precisa Ter Uma deficiência Intelectual Então nós temos Crianças com síndrome De Down Temos crianças Com paralisia cerebral Temos autistas Outros tipos De síndrome Temos crianças Que tem só Deficiência intelectual Que não tem Limitações físicas Né? Então é um leque Bem grande Mas pra isso Né? É aplicado um teste Essa criança Vem com um laudo Geralmente de um Neurologista Ou de um Psiquiatra Também E é aplicado Um teste Pra saber Se essa criança Tem uma deficiência Intelectual Agora as crianças Quando estão juntas Ali no recreio Vamos falar assim O famoso recreio Eles se trazem bem Ou tem diferenças O autismo Por exemplo Autista Com síndrome de Down Como que eles se dão Dentro das salas De aulas Não existe Essa separação Sim Porque é como Se fosse É como se fosse Uma escola Normal Normal Né? Então assim Por idade As crianças De 0 a 2 anos Ficam numa sala As crianças De 2 a 4 Na outra sala Então nós temos Síndrome de Down Temos paralisados cerebrais Temos só Deficientes intelectuais E eles tem Um entrosamento Muito legal Eles são muito carinhosos Um com os outros Cuidam Um dos outros Eu observei Isso Eu achei que eu fiquei Pegam água Um pro outro São bem prestativos Muito prestativos Né? É Muito Muito mesmo Então tem uma interação Muito boa Claro que o autista Ele tem Algumas ressalvas Né? O autista Ele não gosta De muito barulho É verdade Então assim Existem também Ele é meio recluso Né? É Existem as classificações De autistas Tem autistas Que participam De festas Lá na escola Que gostam De barulho Que são tranquilos Mas assim A gente tem que respeitar Cada um dentro Da sua limitação Né? Verdade Então a escola Faz Respeita muito isso Nós falamos anteriormente A respeito De começar A fazer algumas terapias E com a criança Pequenininha Bebezinho Sim Né? De aula Aí eles Então daí já é encaminhado Para um profissional Para um profissional É encaminhado Às vezes você vê Observando Estimulação visual Sempre junto Sempre junto Vocês trabalham juntos Então Os médicos geralmente Já encaminham Para a PADEV Vamos lá Até que ponto Podemos dar autonomia A criança Com síndrome de Down Por isso Naquele vídeo Que eu estava falando É autoritária É teimosa Até que ponto Nós podemos dar autoridade Para uma criança Com síndrome de Down Porque na verdade Nós temos um casal Síndrome de Down Que casou Que casou Lá da escola E eles estão bem? Estão Estão É a Jéssica e o Alonso Isso Saiu na revista Tudo Isso Então A gente sempre fala assim Né? Eles Você tem que dar autonomia Mas Isso sempre precisa De uma supervisão Né? Porque eles não são Muito obedientes Eles não entendem Muito como Eles têm Uma deficiência intelectual Né? Então assim Para eles conduzirem Uma vida familiar Sozinhos Sempre tem que ter alguém Por trás dos bastidores Né? Para dar uma orientação Então é aquela É Autonomia Mas com uma supervisão Por exemplo Esse casal Né? Eles têm os pais Né? Que auxiliam Eles moram com os pais Moram com os pais dele Né? Então a mãe Sempre está ali A irmã Sempre está presente Para auxiliar Porque eles têm Sim uma autonomia Mas essa Autonomia Tamiriz Ela vai até certo ponto Né? Por limites Tem limites Nós estamos com um síndrome de Down No mercado de trabalho Uma gracinha Trabalhando numa farmácia Ai que bacana Mas a família Sempre tem que estar por trás Né? O papel da família É essencial Então a escola Também tem Tem né? Um trabalho Com psicólogo Com assistente social De estar visitando Esses locais De estar fazendo orientação E de estar preparando Né? Essa criança Para o mercado de trabalho Eu conheci um síndrome de Down Lá em Natal Que ele é vendedor Ele vende na praia Ele é assim Super descolado Ele passa maquininha de cartão Ele vende Ele faz contas E a mãe dele é assim Uma pessoa maravilhosa Sabe? Criou ele para a vida Para a independência É o certo Mas ela mesma Em relatos A gente até fez uma live Esses dias pela pai Bem legal Que ela fala Que essa autonomia também Tem que ser supervisionada Sempre Sempre Já começa de pequenininho E vai para a vida toda Para a vida adulta Agora Nós falamos de um casamento Eles se apaixonam fácil? Ou não? Ah, se apaixonam Se apaixonam São pessoas Normais Como a gente, né? Tem vontade de namorar Tem vontade de casar Tem de construir família Eles têm toda essa vontade, né? Falando nisso Eles podem constituir família ou não? Então Eles Na realidade Assim O que a gente vê nos estudos É que o síndrome de Down Ele tem uma tendência Muito grande A esterilidade Né? Então Assim É Dificilmente eles terão filhos E se terão filhos Com certeza Será com síndrome de Down Se for um casal Com certeza Porque eles têm o gene, né? Mas É muito difícil Mas claro que a família tem que Sempre supervisionar, né? Verdade Agora A criança com síndrome de Down Ela já começa na pai de bebezinho E ela vai até a vida adulta Vai pra sempre Como que fica? Hoje em dia A pai Ela trabalha, né? Com o intuito de inclusão Porém Isso é uma coisa que a família determina A família pode colocar uma criança Com síndrome de Down No ensino regular Tanto é que existem muitas crianças Que não vão pra pai E que vão pro ensino regular Que estudam em escolas Que não são de educação especial Então isso é uma decisão da família Mas enquanto ela quiser permanecer na pai A pai vai prestar esse atendimento O que pode ser feito É uma avaliação E quando essa criança tem condições De ir pro ensino regular Nós não somos contra a criança Ir pro ensino regular Mas desde que ela tenha condição De ir para o ensino regular, né? Que ela acompanhe lá dentro do ensino regular Isso que eu ia te perguntar Será que ela vai conseguir acompanhar, né? Isso é feito uma avaliação São aplicados testes pedagógicos, né? E quando ela tem essa condição A família é chamada E é colocado pra ela E ela decide onde ela quer ficar E geralmente eles não querem Eles querem permanecer na pai Eu não sei se você chegou a ver um vídeo De uma mãe que ela postou agora esses dias Do filho com síndrome de Dow Não, acho que não foi com síndrome de Dow Não, foi com autismo Autismo Que ela colocou que a criança foi pro colégio Tudo, daí ela se desentendeu Não sei com quem lá Ah, e outro menino chamou ele doente Você não tomou teu remédio hoje Ou tomou teu cardenal hoje Ou coisa assim Isso pros pais é muito sofrido Eu acho que é aí que Aonde entra o que você falou Os pais tem que analisarem bem Pra que eles também não venham sofrer A criança e eles também Tem que ser bem analisado Na realidade é assim, Tamir O que aconteceu muito já lá com nós Os pais quiseram incluir Foram, isso não só com síndrome de Dow Mas com qualquer Sim Qualquer outra deficiência E foram e tiveram que voltar E a partir do momento Que essa criança tá lá no ensino regular No terceiro ano Ela não pode mais voltar pra pai Porque aí Não Porque aí Ela já desvinculou então É, já se subentende-se Que ela já está no terceiro ano E que ela não pode voltar Então Isso é uma decisão bem Assim que deve ser tomada Isso é bem analisada Porque ela não pode Nós até tivemos uma criança Que voltou Esses dias Até com uma medida judicial A mãe entrou na justiça Pedindo Pra que Ela voltasse Pra escola Eis a questão Analisar bem Para que não ocorra isso Para que não ocorra isso Porque Como eles são muito amorosos A mãe coloca em outro colégio Eles devem sofrer muito Não é? Existe, né? A gente sabe que existe Muito preconceito Sente falta dos amigos Que já é tudo mais ou menos Parecido Sim Porque os amigos acolhem bem, né? Então existe muito esse preconceito Verdade E aí já foi Já estava ali No ambiente da pai Um ambiente que ele se sente bem Aí chega num ambiente Totalmente Estranho Fora da rotina dele Do cotidiano dele Do cotidiano dele Claro que isso vai repercutir Vão olhar pra ele de forma diferente Tudo isso os pais têm que analisar Tem que analisar Ali o amor tem que prevalecer, né? Porque a escola funciona assim, né? Ela não tem além do terceiro ano Então, quando volta Se tiver No quarto, quinto ano Não pode Não pode Porque dentro da pai É considerado, né? Isso é a parte mais pedagógica Considerado como terceira série Então, se ela foi à frente Ela não pode voltar mais Então isso é uma coisa que A pedagoga explica bastante, né? Quando um pai fala que vai tirar Olha, você pensa bem Porque Ela deixa eles bem cientes da situação Sim A gente não é contra a inclusão Mas desde que seja uma inclusão consciente, né? Verdade A pai, ela tem ajuda De algum órgão da cidade Prefeitura O governo ajuda vocês também? Ou não? Não tem ajuda nenhuma? A parte da saúde É feito repasse Por governo federal, né? Pelo via SUS E aí tem A gente tem bastante professores Na pai Que da parte do Estado, né? Que são concursados do Estado Mas tem também funcionários Que são mantidos pela instituição, né? Então a instituição tem a central Também de doações, né? E muitos funcionários são pagos Através desse recurso também Então o recurso mais Vem é do governo É, do governo E alguns Ela é mantenedora também, né? Porque a pai Eles precisam muito Tanto do fisioterapeuta Do psicólogo Do médico Sim É uma equipe Montada Para atender as crianças Com a síndrome Isso Então por isso que tem As despesas devem ser bem altinhas, né? Não é fácil Eu vou te deixar bem à vontade Para você deixar seu recado aí Para os pais, né? Para quem tem a criança com síndrome de Down E também, né? Aquelas que estão pensando em gravidade Já que estão mais de 40 anos 50 anos, né? Então tem todos os cuidados também Bom, o que eu falo como profissional, né? Da saúde É que a família tem um papel muito importante Na criança com síndrome de Down A gente observa que aquela família Que é parceira Que trabalha Que pede tudo o que você solicita para ela Que estimula Que não superprotege, né? Que é muito importante A não superproteção Porque a criança quando ela é superprotegida Ela não se desenvolve da forma Que ela teria que se desenvolver Então o que eu oriento para você? O teu filho tem síndrome de Down Você tem que tratar o teu filho Como uma criança normal Como se ela não tivesse a síndrome de Down Ensinar o teu filho Como se você fosse ensinar Qualquer outra criança Ensinar ele a ter responsabilidade Ensinar ele Que ele tem deveres, né? Que ele tem obrigações dentro de casa E ensinar teu filho A ter o máximo de independência funcional, né? Então isso é o que a gente prega Dentro da Pai A gente quer dar independência funcional Para essa criança Para que ela não tenha Dificuldades na sua vida Que ela seja o mais independente possível Verdade Tem aula de música na Pai? Não tem Como eles gostam de dançar, né? Eles são bem alegres Mas eles Eles dançam Todos os dias É colocado O dia que eu fui lá Mas eles estavam muito animados Sim Todos os dias no intervalo É colocado Isso é uma terapia Sim Não é verdade? Nossa Eles amam Dançar Quem que não gosta de dançar Cantar Isso é muito bom São verdadeiros artistas, né? Fazem apresentações Tem a Pai Show no final do ano Vocês acompanharam também A matéria que eu fiz com Elaine Estica Ela que é fisioterapeuta da Pai E falando sobre síndrome de Down Então Duas matérias importantes no dia de hoje Eu vou para o comercial Eu volto já Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É dinheiro parceiro Eu sou o Cicrede Do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede E o programa da Tamir Chega ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho e atenção de vocês Mas não me esqueçam Por favor Eu estou lá no meu canal no Youtube Lá vocês vão encontrar milhares de vídeos Vídeos e assuntos variados Às vezes aquele assunto Que você está bem curiosa Está lá no meu canal no Youtube Programa da Tamiris Entre lá Dê um joinha Se inscrevam Porque você Pra mim Para o programa da Tamiris Você é muito importante Deixa um recadinho lá pra gente Tá bom? Ah Você pode deixar Perguntas que vocês quiserem Vocês Podem deixar perguntas Que vocês acharem necessário E eu estarei me dirigindo Ao profissional Para que ele responda Beleza? Beijos e abraços E até o próximo programa Tchau 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 Tchau